A mentira pode enganar alguns por algum tempo, mas não a todos o tempo todo. Um castelo de areia não sustenta absolutamente nada. Histórias que os poleiros contam Serginho Brocador era sempre visto aos arredores de um time de futebol da cidade. Ele tinha aporte físico, malemolência e o que mais o caracterizava, a passada de jogador. Ele não precisava se apresentar nos lugares onde chegava, pois era perceptível que se tratava de um jogador de futebol. Serginho Brocador era muito convincente em seus argumentos e falas. Isso o deixava numa posição confortável para viver aquele personagem criado. Isso mesmo. Serginho Brocador não passava de um falso mentiroso. Na verdade, só usava roupas e fardamentos dos clubes, pois era primo de um roupeiro do clube da cidade. Serginho Brocador acreditava que poderia tirar vantagens por parecer um jogador de futebol. Essa rede de mentiras ficaria ainda mais grave ao conhecer Bianca. Bianca era uma jovem recém-formada odontologista. Vinha do interior do estado para sua formação e acabou ficando na cidade. Vinda de uma família de classe média alta, Bianca era alvo perfeito para o inescrupuloso Serginho Brocador. Eles se conheceram na frente do clube enquanto Bianca procurava o endereço de uma amiga. Nunca foi boa com endereços e naquele dia decidiu pedir informação para aquele que viria a ser uma das maiores decepções de sua vida. Serginho Brocador sentiu logo que Bianca seria uma presa fácil. Ao lhe passar a informação do endereço, pediu o número da moça para que conversassem mais tarde, já que tinha treino naquele momento e que gostaria de conhecê-la melhor. Bianca ficou lisonjeada e passou imediatamente o número. Afinal, além de educado, atraente, não seria uma ideia relacionar-se com um jogador de futebol profissional. Eles conversaram pelo celular. Marcaram um primeiro encontro. Serginho Brocador contou que estava tratando de uma grave lesão e que logo poderia voltar aos gramados. Bianca acreditava em tudo inocentemente. Seu príncipe encantado não usava um cavalo, mas sim um par de chuteiras. Nada nessa vida machuca mais que um golpe inesperado. O tempo foi passando e os encontros se tornaram cada vez mais frequentes. Mas algo comumente se fazia presente nos encontros do casal. Serginho Brocador nunca aportava dinheiro. Ele sempre esquecia a carteira, trazia o cartão errado, o celular ficava sem bateria ou havia excedido o limite investido no seu tratamento. Serginho Brocador ainda tinha mais segredos. Ele usava prótese dentária. Ele não tinha dois dentes da frente. Em uma noite, seu cachorro pegou-a e pela manhã ele não encontrou mais. Dia esse que era o dia em que conheceria a família de Bianca. Ele inventou todas as desculpas possíveis. Mas Bianca mostrava-se indignada, pois seus pais vinham de longe, especialmente para conhecê-lo. Não havia jeito. Ele teria que encarar essa situação. Chegando na casa de Bianca, Serginho Brocador disfarçava seu ausente sorriso, enquanto Bianca achava aquele comportamento muito estranho. Seus pais chegaram e foram apresentados. Desfrutaram de uma refeição e, no decorrer do papo, Serginho Brocador disse que era jogador de futebol. Mas mal sabia ele que o pai de Bianca era o presidente do clube, o qual ele sempre mentiu que jogava. Foi um choque para Bianca. Cair num golpe de um falso jogador de futebol. Tendo dentro de sua casa o seu pai. Presidente de um time de futebol. Diante de toda aquela situação, Serginho Brocador saiu correndo da casa de Bianca. Nunca mais foi visto. Assim como seus dois dentes da frente. Pode ser verdade. Pode ser migué. Ou coisas da imaginação. Essa é mais uma história que os boleiros contam. Histórias que os boleiros contam. Um oferecimento. KTO.com e carro 100. Fala, meus parça. Bom, para quem está me acompanhando, já sabe que eu estou aqui no Qatar. Eu não fui convocado para jogar, mas eu estou aqui metendo a passada, né, pai? Ou vocês acham que eu ia ficar de fora dessa? E quem me trouxe para cá foi R10 Score. Está aqui, pai. Boné, camiseta do nosso time aqui. Seleção R10. Poboleiro, o que é R10 Score? Aqui, papai. O aplicativo do Bruxo, Ronaldinho Gaúcho. O maior aplicativo de todos aí, papai. O link está aqui na descrição. E olha só, para você entender. R10 Score é o primeiro aplicativo brasileiro que te dá estatísticas e análises esportivas. Isso mesmo. Com R10 Score, você fica por dentro de tudo o que acontece. Para você que gosta de acompanhar aí, está acompanhando aí o maior campeonato, o maior torneio do mundo, né? Então, o R10 Score te dá todas as estatísticas, análises, te deixa pifado, pai. Na cara do gol, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Fechou? Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Baixe agora R10 Score para você honrar a passada. Fechou? É nóis, papai. Tamo junto. Agora eu vou encontrar o Ronaldinho Gaúcho, que, pô, você sabe, né? Ele é meu parceiro. A gente já jogou junto. E agora estamos jogando junto de novo no R10 Score. É nóis, papai. R10, baixa aí.